Carolina, Carolina, Carolina Então, que animação Eu estou contente Tu estás contente? Eu estou contente Eu estou contente porque estás contente Estamos aqui no meu cantinho Já jogámos aqui jogos Já jogámos jogos aqui E é o terceiro ano que estamos a promover Mas agora estamos a promover o jogo O jogo Sabes o nome completo do jogo ou tenho que dizer o short name? É melhor dizer o short name FC24 FC24 é o short name Pode dizer só FC E-Games E-Sports E-Sports FC24 Então não é assim tão grande Foi o que ela disse Olha Eu sabia, eu estou-te a dar sempre Isto era um falso direito Eu estou-te a entregar coisas Mas já sei o que é que vai acontecer Vamos editar isto Estás a jogar um bocadinho melhor Tenho investido, tenho investido sim Tive vales particulares Já tiveste acesso ao FC24 ou não? Já E o que é que são as tuas primeiras reações? É assim, eu já tinha jogado, não é, na verdade Este jogo Mas entretanto descobri uma cena E é um bocado Era aí que eu te queria levar a ti também Então vá, vá, vá Que é Há um modo Que é o Volta Futebol E o Volta é muito fixe Para pessoas que têm déficit de atenção Porque é mais pequeno E também para pessoas que não têm propriamente Uma grande destreza Sim Uma grande destreza Mas é o sítio onde podes fazer os truques todos E podes É muito mais pessoal de rua E como são menos jogadores É mais fácil para mim passar de um para o outro e tal E não estar a ver onde é que estão todos É tu que só jogaste de Volta? Ou não jogaste nem Ultimate? Nem, nem, nem Não, ultimamente só tenho jogado de Volta E acho que é muito mais fixe Mas continua a ser relativamente Má Má Mas espera Repara Eu por acaso nunca joguei Volta Portanto Não queres experimentar-te? Tem alguém para ti para jogar contigo Quem? Já vais saber Vamos fazer de conta que ela não está ali atrás Olha para ti neste momento Sim Vamos Ok As regras são diferentes no Volta? As regras não são São um bocado diferentes porque Há uma bola também, não é? Há uma bola Há duas balizas Há três ou quatro jogadores por equipa A ideia é marcar o gol? A ideia é marcar o gol Mas é fixe para fazer truques Eu até estive a ver uns truques A ver se consigo mostrar-vos Combinações Combinações Tipo cenas de rua Levantar a bola e tal Tudo aquilo que tu não fazes Eu faço sendo na vida real É tão mentira Tu jogas a bola Dá-me uma bola a ver Não posso Vamos para aqui um vídeo De eu fazer os meus truques Tu jogas a bola É tão mentira isso Eu tive uma equipa de Tive duas equipas de futebol já Já me tinhas contado isso? Já, eu vou-te contar outra vez Por favor E agora vou contar assim Há uma equipa de futebol em Lisboa Chamada Faves de Mel Que eu odeio Para sempre Serão para sempre as minhas arqui-inimigas E nós criámos uma equipa Para fazer frente às Faves de Mel Ok E levámos no pelo Todas as vezes que jogámos contra elas E era Mas jogavam a futebol 5 ou a futebol 7 7 ou 5 Eu prefiro 5 na verdade E tu jogavas regularmente? Eu jogava Mas depois eles puseram-me como Treinadora Que é um efemismo Para tu não jogas nada Vai-te embora Sim Olha, eu acho que nós um dia Devíamos fazer uma Uma açãozinha com as Faves de Mel A sério Porque elas são Porque elas intimidam o resto das equipas Que é Elas vão São para 500 São 50 pessoas para aí 50 miúdas São raparigas nos jogos Trazem álcool Colunas Cornetas Então é tipo E vão jogar a bola também E vão jogar a bola Podiam só esquecer dessa parte Mas há uma cena que eu estou sempre a denunciá-las E vou denunciar outra vez Que é Elas têm 7 ou 8 boas jogadoras E nunca rodam E nós dizíamos que nós rodávamos Nós éramos democráticas Atenção, atenção Estamos aqui a gravar Nota-se muito que estou em casa Estás de chinelos Estás em casa Estás em casa Mas pronto foi isso Mas tu quando jogavas Quando ter aprendido a jogar Foi o ano passado Ano passado há 2 anos mais ou menos Que começámos a jogar Entretanto estamos paradas Mas eu acho que sou uma boa selecionadora E acho que tenho uma boa visão de jogo Então olha Mas isso é importante também Presumo que na volta Também tens No modo volta Também tens que fazer tática Tens que pôr as jogadoras No sentido certo Sim, tu podes escolher Algumas coisas específicas Respostas aos jogadores Como nos outros modos E eu gosto de escolher Tipo o pontapé explosivo Dá sempre jeito Porque como aquilo É um pouco Tem pouco espaço É quase tipo Tiriqueda É pá, mas o pontapé explosivo Aqui é uma coisa O pontapé explosivo Numa cena de 2 metros É bem melhor É mesmo explosivo É super explosivo É super explosivo Eu quero te ver muito Jogar à volta Vamos jogar à volta então Porque isso é uma novidade É uma novidade Eu nunca devia jogar nesse registro Comigo Futebol de Onze Já jogámos E acho que Eu acho que o ano passado Foi o meu preferido Porque foi o ano em que eu pedi Alguém para jogar contra ti E tu durante os primeiros minutos Estavas a pensar O que é que se está a passar? Exato E não eras bem Que tu estavas a jogar Agora vais jogar Não comigo Mas vais jogar com alguém Que tu já conhecias? Já conheci Sigo no Instagram Entra Sofia Entra Sofia Entra Sigo no Instagram Sou super fã Olá Sofia Toda a gente te segue O Instagram Sofia Sou sou, juro-te O microfone já tens de fazer Aquilo É o contrário O microfone fica Já está Já está Só se falassem Atrás das suas costas Isso é como O que vais falar aí Então vocês não Tu não o conhecês pessoalmente? Pessoalmente não Não, bem não Portanto, já Volta Estás familiarizada Com isto da volta? Não estou Mas isto é um género De um futebol de rua Ok Então Se calhar já estou Eu cheguei Eu cheguei a jogar futebol de rua Acho que toda a gente jogou Tu jogaste? Eu joguei Eu joguei Mas era muito má Que eu mudo aos 5 Acabo aos 10 E por acaso até gostava de saber De onde é que vem a tua cena com o futebol Sei que se não é uma entrevista à Sofia Mas eu tenho muita curiosidade Da existência dela Queres conhecer a tua adversária? Para mim Porque para mim Eu estava um dia a fazer Para mim Estava a fazer zapping Da vida, não é? De repente aparece uma miúda A falar de futebol E isso logo aí E a falar de futebol Melhor do que muitos homens Não, fala bem Isso já é relativo Não precisamos Estar sempre em comparação Isso já é relativo Nós não precisamos Estar sempre em comparação Estamos em 2023 Exatamente Eu fiz postos com malas E não sei o quê Que era aquilo que se fazia na rua Agarrava-se nas malas Sim, agarrava-se nas malas E nas pedras da calçada E fazia-se a baliza Ah, ok Eram os postos Ok Pensei que ela estava Pensei que ela era uma senhora de 80 anos Estava a falar de um post no Instagram Estava bem confuso agora Desculpa, desculpa Sofia Ainda não tinha privado contigo Eu disse que não era aquilo que Já, não é? Eu disse Mas olha Mas vai ficar muito bem Ainda vais ficar mais impressionada com a Sofia Que sabe muito futebol E joga quase tão mal como tu Jogas mal? Não, eu jogo bem Eu estou pensando em começar outra equipa Ele só está a fazer com que tu Tenhas as expectativas baixas Que é para depois eu te conseguir Tipo ganhar 6-0 Ela está a ignorar a minha Mas volta nunca jogaste Mas o modo volta já jogaste Claro que ela vai ganhar Não, não Mas uma coisa é jogar o 11 Não, não Eu não joguei ainda o modo volta Atenção Aí estás a vontade Provavelmente vou levar uma sova Não sei Vamos ver Estou muito curioso A questão é Vou aproveitar este momento Para te perguntar Queres criar uma equipa Estou com medo dela Não sei se estás a sentir ruim Estás a sentir atividade Está, estou bocado Não posso Ela está a ignorar a minha questão Já é a terceira vez Não, diz Diz Queres criar uma equipa De futebol feminino comigo Eu jogo muito mal futebol Queres criar uma equipa De futebol feminino comigo Que eu posso ser tipo Imaginete A pessoa é de imprensa Não, tens que jogar fogo Então não Eu jogo mesmo muito Só a pessoa é a baliza Está bem Eu tiro a Patrícia da baliza Ou então se chegares mesmo Muito, muito mal É estreitadora como ela Vamos a isto? Vamos Bora Vamos Então o que é que vai acontecer? O objetivo é pôr o jogador Acho eu Acho que isso é o mais importante Mas Mas esperem Eu percebi bem Ou vocês vão estar As duas na mesma equipa Sim, nós estamos Infelizmente Infelizmente Mas porquê? É para honrar a vossa amizade Eu queria muito, sabes Tipo Cimentar Esta relação E dar um bocadinho Um passo à frente Então Queria que a Sofia estivesse Na minha equipe Olha que não existe Nada mais triste Do que haver Competividade Dentro da própria equipe Quem é que se dá melhor? Os jogadores da mesma equipe Ou os dedos Sabes que isso é relativo Porra Tudo é relativo Exato Bora lá Então Isto são vocês Ou é outra equipa? Não sei Eu acho Espera Vamos já saber Eu acho que isto é um Nós somos esta equipa Nós somos esta equipa Nós somos esta equipa Toma Isto não sei Bora Vai E eu sou Calma Deixa-me Vai Joga lá Ah ok Isso é um nome Não Ah não Sim ok Não nós somos esses Temos de tirar a bola a estes Neste momento vocês não têm a bola E coisas Quem é que está Quem é que é Ah o que é que está a jogar com o Unes Eu sou este Agora sou este boneco Espera aí Ih Joga-se de gorra e tudo Isto é brutal Ah está aqui Está aqui Está aqui Está um carro frangueiro O que é isto Não é nada Não marcou Não marcou É o que é Epa Calma Calma Isso És tu O guarda-redes é Eu estou aqui Eu estou aqui Espera aí Quem é que é quem? Esta equipa somos nós Agora estamos com a posse Quem é que está a jogar a bola? Sou eu Somos nós E onde é que estás tu? Eu estou ali Estou ali em cima Estou aqui Olha tu Ah mandaste-me para trás Sim para teres a bola Mas eu não quero Manda-me para o outro Estou no outro já Então vá Toma Aqui olha Estás a ver Tira da bola Sai Ai isto faz barulho Onde é que estás Anda cá Toma Vai joga lá Isto és tu Ok Posso Olha eu aqui Vai 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 Bem Isto foi explosivo Era só para ver Isto foi explosivo Foi muito explosivo Sabes Eu sinto que Eu tenho assim Um chute mais explosivo É lá Mas montaste a bola Agora reparaste Sim Isto está nos a dar pontos Sabes Nós somos uma boa equipe Já está Bem Oh Mas eles conseguem fazer Imensas filmes Queria fazer aqui um Calma Não se deem mal Não Ela não quer brincar Então vamos Estava a fazer tabela Mas para o lado contrário Passaste da bola Por que tu tens este círculo Ali embaixo de ti Acionaste um peda qualquer Eu estou a fazer pontos Eu vim fazer pontos Eu não vim fazer mais nada Na vida A minha cena é esta Mas este jogo é mais Pronto É mais dinâmico Não é? Há mais emoção Ai Jesus O guarda-redes dá grandes saltos Olha Eu sinto que este é o tipo de jogo Que pode acabar Ai Jesus Vai, vai Pronto Já foi Pode acabar com Pode acabar com um golo Não é? Mas não vimos Como é que eu sei que é real A câmera não foi para ali A câmera não foi para ali bro Joga Carolina Está a conhecer Mas olha Há menos de tentarmos Sofia Sabes Eu sinto que Bem Vai ser uma Já está Já lá está Pronto Bem Bem Sofia Bem Vamos Vou aqui Deixa eu ver a repetição Foi bonito o golo Sofia Foi bom Só achas fazer relatos? Não Só comentários Não é outra coisa É bem difícil Vai lá Carolina Estou a ir Estou a ir Estou a ir Estou a ir Estou a tratar isto Não ia Eu sinto bem Que a gente Eu tenho um amigo Que relata É muito bom Eu estou curtindo Ver os tops Que eles usam Estas celebrações Que é isto Isto é épico Olha eu aqui Ah mas eu assino Não consigo ver Como é que ele vai ver Não podes ter muito tempo A bola na mão Pois não Claro Só que não tinha Então a câmera não estava ali Eu ia fazer o quê? Ela está a reclamar Com a realização do jogo Óbvio É um bocado caótico Jogar É um bocado caótico Este modo de jogo Não é? É que há muita coisa A acontecer Isto mudou muito Desde a última vez Que eu joguei Como é que se diz Jogar este modo Boa, boa Boa ou não? Ah não, não, não Não é campo Sim, sim Mudou o campo Espera Tu passaste a bola Quem passou a bola? Não, não Fui eu Fui eu Assumo Fui eu que vendi agora Ah, estes eu o que assumo Como se pudesses Não assumir Vai, vai, vai Vem, vai, bem Ó, é só fazeres Tu só tinhas que arrematar Tu percebeste esta coisa Foi top Foi top Fez com uma grande assistência Viste esta assistência Ó Sofia É isso que eu estou Tentando explicar O Volta é para curtir Nós marcámos o goleiro É para nós também Nos divertirmos um pouco Ah, isto é a lógica Daquela equipa Que tu disseste Não é? Sim, de fazer um De dar assim Um show de bola Na rua Isto é favos de mel Percebes Isto é É Porquê é que nós Feremos assim Que marcamos? Porque é o jogo O jogo está Isto está Contra nós Eu sinto que está Contra nós Chuta Chuta, chuta Não, para a baliza Foi o que eu fiz Só que Estava a tentar Fazer ali um truque Quanto tempo é Que eu vou sacar Com a bola? O que é que fizeste? O que é que foi isto? É show de bola, filha Uhul Passou com o joelho É agora, é agora É agora É agora Bomba Também este gajo Defende tudo Pronto Bora Tu a sacar as bolas Posso tirar a bola Está a uma irritância Boa É Sofia Isto é teu Isto é teu Isto é teu Bem feita Quiseste vir brincar sozinha Agora brincas mesmo sozinha Estás a gostar Estás a festejar o facto De não termos marcado o golo Olha aqui Olha aqui Estavas muito próximo Estás a dar um bocadinho Bruno Fernandes também Desculpa Carolina Estás um bocado tipo A chorar A chorar porque eu não te passei a bola Atenção Eu adoro Bruno Fernandes Só para que saiba É melhor deixar disso bem claro Se não Gosto mesmo muito De ver jogar Passa 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 Isso Vai Pronto Vamos Mas ela vibra Ela vibra Gosto disso Como estão sem equipamento É muito difícil Não é? Perceber quem é que são Quem é que são? Mas eu gostei Também gosto muito disto Gosto muito mais disto Não não Mas não é para a parede Aqui à frente Quando estás no padrão Mandas para a parede Também É estratégico Não tem esse nível De profissionalização Não Eu ensino depois É só mandar para a parede Fim do jogo 4-3 4-3 Perdemos Ok Vamos ver o zoom do jogo Mas eu sinto que é Mas podemos olhar Para o lado positivo E ver que marcamos 3 golos Não é assim Sim, sim, sim Agora sério Você acha que é muito mais fácil Este modo? É mais pequeno É mais fácil Tem mais emoção Chegas mais fácil À baliza Mas não estou tão Familiarizada com a coisa Chegas mais fácil À baliza Quando consegues Identificá-la Não é? Tens quantos anos Eu desisto Sofia Sofia, Carolina Carolina, Sofia Estão apresentadas Não, mas eu gosto mais deste Por acaso Porque é Por ser mais rápido E por ter mais Menos jogadores E para mim É mais fácil Não sei jogar ao outro Tão bem Não sei Este jogo Muito bem Este jogo E divirto-me E a vida Também é um bocadinho Divertir-nos Sips Muito obrigado Carolina Muito obrigado Sofia Obrigada eu Vou ficar aqui Pode Obrigado a todos 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 Obrigado a todos